E aí galerinha, beleza? Quem falasse agora? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui pra mostrar pra vocês um negócio muito da hora Mas eu só vou mostrar esse negócio se vocês deixaram o like nesse vídeo E se inscrever no canal agora, porque se você não tiver inscrito Mano, já se inscreve, porque eu posto vídeo todo dia aqui E eu acho que vocês vão gostar, beleza? E também tem que... você tem que deixar o like, véi, olha esse cabelo aqui, meu Mano, essa coisa, esse cabelo aqui tá muito da hora Então, véi, deixa dois likes aí ao invés de um, entendeu? Cada um tem que deixar dois likes nesse vídeo E agora que você fez isso, eu vou mostrar aqui o que tem depois dessa parede Que é um negócio muito louco, mano Vocês vão ver que deu muito trabalho pra mim fazer tudo isso Fiquei muito tempo aí planejando esse vídeo Então, olha aí, gente, ó Esse aqui são os deuses da destruição do Dragon Ball Super Do Dragon Ball, tanto faz, né? Porque Dragon Ball Super, aquele não é Dragon Ball mesmo E olha aí, gente, são 12, né? E eu duvido, mano, já vai comentando aí o nome de todos Ah, eu vou ter que tirar a chuva, pera, deixa eu olhar pra cá Porque se não, vocês vão ver o nome dos caras ali que tá tudo em cima da cabeça, né? Então, ó, já vai comentando o nome deles aí Porque é muito difícil decorar, mano Sério, eu demorei pra caramba pra decorar o nome de todos Mas agora eu já sei de todos Mas não sei se vocês sabem, né? Vocês tem que comentar aí Então é isso aí, né, mano? E alguma dessas skins aqui foi até eu que fiz, entendeu? Por exemplo, essa aqui, ó Do Deus da destruição do palácio foi eu que fiz Desse aqui foi eu O Bills e o Champa foi eu Esse aqui também foi eu E esse também, ó O resto não foi eu, gente Então, ainda falta eu editar as outras Mas, sei lá, essas aqui são da hora também Mas quando eu edito fica melhor ainda, eu acho, velho Então ainda faltam algumas E quando eu terminar a editar todas Nem sei se eu vou mostrar pra vocês, né? Não sei se vai ter outro vídeo que Eu vou ter a oportunidade de mostrar Mas deixa eu colocar o Didi aqui, ó Mano, quer saber? Eu vou mostrar um por um E só depois de eu mostrar cada um Eu vou mostrar o nome, entendeu? Vocês vão ver agora Acho que não deu pra entender muito bem, ó Mas esse aqui é o Deus da destruição do Universo 1, ó Esse aqui que eu tô rodeando E o nome dele é Ivan, mano Exatamente, ó Ivan, Universo 1 Ele é um Deus da destruição do Universo mais forte que tem, entendeu? O Universo 1 é o mais forte de todos Só não sei se ele é o da destruição mais forte, né? Mas ele tem o Universo que tá acima de todos, entendeu? Ele é o Universo, mano, melhor de todos, entendeu? Ó, esse aqui é a... Caramba, mano É a Jerez, né? Deixa eu ver o nome dela aqui É, Jerez, exatamente Ela é do Universo 2 E ela é uma mulher, né, gente? Ela é a única deusa da destruição mulher Que apareceu no Dragon Ball até hoje Não sei se vai aparecer mais deuses Mas ela, por enquanto, é a única mulher que apareceu Ela parece ser da hora, né, gente? Eu não assisti o Dragon Ball Super Torneio do Poder, essas coisas Mas eu fiquei sabendo de muita coisa aí, né? Porque eu fico vendo vídeo dessas coisas E esse aqui É o Deus da destruição do Universo 3 E o nome dele é Mosco E ele é um robôzão, né, mano? Olha aí, ó Mosco, Universo 3 Mas na verdade, tipo Ele não é o robô, assim, né? O Deus não é o robô O Deus verdadeiro mesmo do Universo 3 Fica dentro desse... Isso aqui é tipo uma porta, né? Que ele sai Aí ele apareceu no último momento Lá no Torneio do Poder Quando o Universo 3 já tava sendo eliminado Entendeu? Aí sai um bichinho pequeno aqui de dentro Que é o verdadeiro Deus da destruição do Universo 3, né? Que o nome dele é Mully O bichinho que sai de dentro, entendeu? Então tá, né, gente? Ó Esse aqui é o Deus da destruição do Universo 4 Que é o cara que o Bills mais odeia Que é o Kitela, mano É, exatamente Ele é o Kitela da destruição do Universo 4 Ele é pequenininho assim E ele é meio chato, né? Porque, na verdade, eu não sei O Bills que eu achei ele chato, né? Mas beleza, ó Então, esse aqui É o mais bonito de todos Esse aqui é o Araki Ele é o da destruição do Universo 5, né, ó E, mano Essa skin aqui ficou muito da hora Olha isso, gente Eu fiz esse negócio aqui no canto Eu fiz esse negócio Que é o cabelo dele, né? Esse negócio laranja em cima É o cabelo que ele fica penteando assim toda hora E é o Araki, né? O Universo 5, entendeu? Vamos pro próximo aqui Esse aqui é o irmão do Bills Que é o Champa É... Não tem muito o que falar sobre ele É como se fosse o Bills gordo, ó O Bills é esse E o Champa é esse Na verdade, o Champa é do Universo 6, ó E o Bills é do Universo 7, beleza? Então, vamos pro próximo aqui, ó Nossa, essa skin aqui que eu editei Também tá muito bonito Olha isso, gente Isso é louco Esse aqui é o Deus da destruição do Universo 8 Que é o Liquir É, olha aí, ó Vou dar uma voltinha aqui também Só pra dar uma curiosidade aí pra vocês, né? Então, agora esse aqui É o Deus da destruição do Universo 9 Que o Universo 9 é o Universo mais... É... Como eu posso dizer? É o mais fraco de todos É, isso mesmo Ele é o mais fraco de todos É o Sidra, ó Sidra é o Deus do Universo 9 O Deus da destruição, né? Ele... Tem o Universo mais fraco Mas não quer dizer que o Deus é fraco, né? Não quer dizer que o Sidra é fraco Ele só tem o Universo pior de todos Mas beleza, ó É... O próximo Deus da destruição é o Rumosh Ó, deixa eu mostrar pra vocês o nome Rumosh, o nome dele Universo 10 Que ele é o Deus do Universo 10 E é isso aí, né? Ele é o Elefante Rosa Acho que todo mundo conhece ele Não sei Então, ó Esse aqui É um Deus da destruição que deu muito trabalho fazer, gente Que eu fiz essa skin também, ó Ele é o Vermodo Do Universo 11 Também tem gente que chama ele de Vermold Vermold, sei lá Mas Olha a calça dele, mano É... Eu tô aqui numa versão do Minecraft 1.7 Que é a do Dragon Block C aqui Pra eu ficar com o cabelo e tal Aí, tipo Não tem a skin que dá pra deixar uma cor de cada lado Entendeu? Aí esse lado aqui, ó Era pra ser todo azul Mas só tem azul aqui nessa parte Porque nessa versão não tem como ficar completo, né? Mas beleza Acho que deu pra entender, né? Que aqui era pra ser tudo azul E aqui rosa E é isso aí, né, mano? Esse aqui É... É o Deus da destruição do Universo 12 Ele é o segundo universo mais forte de todos Que o nome dele é Jin, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Jin E é isso aí, né, velho? Ele não quis lutar com os outros deuses lá Porque ele falou que Não ia ter graça, né? Então Estão falando que ele é o mais forte de todos Mas Tem uma coisa, mano Tá vendo esse cara aqui, ó O Bills? Então, lá no mangá É... Não sei se vocês sabem Mas o... Todos os deuses da destruição Lutaram entre si pra... É... Saber lá É... Como que vai ser as regras do torneio e tal Aí o Bills quase eliminou Todos os deuses da destruição de uma vez, entendeu? Então Por isso que o Bills é um dos mais fortes Deuses da destruição também Então Mano Ninguém sabe ainda qual é o deuses da destruição Assim que tá Acima de todos Mas Sempre dizem que o Bills é mais forte O Jin também O Ivan Mas Nada Nada é comprovado Entendeu? Então já Comenta aí também Qual que você acha o mais forte Porque eu também tenho essa grande dúvida Aí eu quero saber O que que vocês acham Então deixa o like aí nesse vídeo Que é muito importante Pra saber que vocês estão gostando E... Comenta também isso aí Que eu falei pra vocês É... Passa no... No meu Twitter E no Instagram também Que apareceu na tela Muito obrigado Se você viu até agora Valeu Falou! Falou!